E aí, quem tá falando aqui é o Fasinora, e hoje eu vou apresentar aqui pra você 11 portes não oficiais ou mods de Doom 64 para o Doom Clássico. Esse aqui é o 28º episódio da nossa Gaming Doom, a nossa série aqui de vídeos narrados a respeito do jogo de tiro de primeira pessoa da id Software. E eu resolvi fazer essa lista, que não é nada do melhor pro pior, não tem nenhuma ordem de qualidade nem nada. Mas pra aproveitar aí a notícia que finalmente o Doom 64 vai ser portado aí pra outras plataformas, no caso vai sair pra o Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox e PC. Mas, ao longo do tempo, visto que o Doom 64 aí foi lançado em 97, se não me engano é 31 de março, nunca saiu aí pra nenhuma outra plataforma. E muita gente gostaria de jogar no PC por vários motivos, até pelo fato de não ter o próprio console, o próprio Nintendo 64. Também pra poder servir aí de extra, pro Halloween de 2019, visto que o Doom 64 tem um clima bem horripilante que parece sair de algum filme de terror. Embora o Halloween, significa na verdade, Hallows Eve, não o dia das bruxas, ou seja, a véspera do dia de todos os santos. No caso, vai sair aí amanhã, dia 31 de outubro, se eu conseguir enviar esse vídeo até lá. Mas, de qualquer maneira, eu já tô carregando um especial de Halloween aqui, nesse momento. Esse vídeo, ele está sendo baseado numa publicação que eu estou preparando aqui pra Gaming Room, aonde eu estou falando brevemente sobre todos os mods que vão ser listados aqui nesse vídeo. Porém, com link pra download e tudo mais, eu resolvi transformar em vídeo pra ficar mais legal. Alguns dos mods listados, eu já apresentei aqui no canal, então se você procurar aí, você vai achar os vídeos, os showcases e tudo mais, os mods sendo apresentados e tal, com review. Outros não, outros eu fiz uma pesquisa rápida, fiz uma descrição breve, e coloquei os vídeos de... Tipo, trailers, de lançamento, né, uns vídeos mais oficiais, assim, pra gente ter aqui o que assistir. E tem também alguns vídeos que eu gravei rapidasso pra poder deixar aí também de fundo. Mas vamos lá. No artigo aqui, eu comecei apresentando o Nintendo 64, falei que foi um jogo de tiro em primeira pessoa de Nintendo 64, que foi lançado a 31 de março de 1997 pela Mediaway Games. Ele apresenta gráficos, mapas, sons, músicas e ambientação substancialmente diferente do original. Embora muitos elementos do gameplay sejam praticamente os mesmos, como armas, picapes, power-ups e até os monstros, embora nem todos tenham ido para o cartucho. Ou seja, basicamente, as fases são diferentes e os gráficos também, mas o gameplay não foge muito do esquema não. Talvez só a questão de... mais do controle mesmo, né, até porque no Nintendo 64 você joga com joystick, né. Mas aí, além da atmosfera sinistra e dos recursos, uma das características mais marcantes do Nintendo 64 é que esse game demorou praticamente 23 anos até ser portado para outras plataformas, igual eu falei lá pra cima. E talvez essa demanda, porque certamente muita gente gostaria de jogar no PC ou até combinar com outros mods e tudo mais, foi um grande incentivo para os jogadores e mods de Doom tomarem a responsabilidade pra si. Aí eles mesmos adaptaram e, ou, tipo assim, portaram o jogo totalmente pro PC ou pra algum engenho de Doom, ou trouxeram apenas alguns elementos, como armas ou mapas. Claro, nessa dinâmica, a similaridade no gameplay e a vibrante comunidade, além do fato de ser um Doom, também colaboraram muito, né. Muitos elementos favoráveis aí pra esse resultado. Enfim, alguns tentaram transformar o FPS clássico no Doom 64 com a máxima fidelidade possível, igual eu falei. Ou se trouxeram apenas elementos isolados, como armas, monstros ou mapas. Também tem os que levaram o jogo a um outro nível, aprimorando, modernizando ou fazendo uma revisão total no gameplay original do cartucho. E aí eu tô mencionando aqui apenas os trabalhos não oficiais, como dito no próprio título, né, do vídeo e da matéria. Então eu não vou falar aqui sobre o futuro port aí pra Playstation, PC, Xbox One e Switch, que no momento agora nem existe, né. Só tem aí um trailer aí e tal, umas cenas e tudo mais. Vamos começar aqui então com o mais famoso de todos, que certamente é o Blutal Doom 64. É uma conversão total que traz para o Doom 2 as armas, monstros, efeitos sonoros, músicas e mapas do cultuado cartucho do Nintendo 64, mas com algumas modificações típicas do Blutal Doom e vários outros avanços em geral. Ele foi criado pelo próprio Sgt. Mark Ford e já recebeu aí o prêmio de Fan Creation of the Year, criação de fã do ano, traduzindo assim na pressa, no IGN SXSW de 2017. Tem até o vídeo lá que o Andrew Hulshult vai pegar o prêmio pra ele. O Brutal Doom 64 é ideal pra quem quer jogar o Doom 64 com algo a mais, no bom sentido, né. Aí como Brutalidade e tal, mas não chega a ser nada no nível cômico, como no Brutal Doom original. Que não tem Fatah, a gente não tem aquele tanto de sangue, né, ketchup lá e tal, bolognese, gore e mod. Porque isso aí faria perder a atmosfera séria e horripilante original do cartucho, que era o objetivo do Sgt. Mark ao criar aí o Brutal Doom 64. É interessante porque ele também, além do single player, né, na campanha e tal, que você pode jogar também no cooperativo, ele tem um modo Deathmatch que você joga contra bots. Que é algo similar ao que acontece no Quake 3 Arena. É bem divertido, eu já gravei alguns mapas aí no nosso canal, umas partidas. Vamos aqui pro segundo mod da lista, também já foi apresentado aqui no canal. É o GZ Doom 64. É outro projeto brasileiro, é um mod de conversão total também. E ele transforma o Doom 2 no Doom 64. Ele traz quase tudo do tal Doom 64, os mapas, armas, sprites e músicas. E traz também algumas novidades. Mas ele tenta ser, assim, um substituto da versão do Nintendo 64, do Doom 64, compatível com o GZ Doom. Ele foi criado pelo Nightside, eu acho, um projeto muito bem feito. Embora, tem gente que não acha o GZ Doom 64 muito fiel. Então, inclusive, tem outros projetos aí que tentaram ser mais fiéis ainda. Que eu vou citar um pouco mais pra frente. E ele baseou aí em um outro mod mais antigo, o Z Doom 64. E o Nightside aí, o nosso Patrício, deu uma polida e completou esse projeto. Se não muito me engano, pelo que eu vi no próprio... Tanto no jogo, quanto nos arquivos do Brutal Doom 64, ele usou aí, pelo menos, muitas coisas que já estavam feitas aí no GZ Doom 64. Inclusive, eu acho que eu vi também no próprio mod DB, lá no Doom 64, no Brutal Doom, né. Só que aí o Sargent Mark mexeu em tudo, tal. Eu não sei o nível, assim, das modificações que ele fez. Mas eu acho que não tira mérito aí de nenhum projeto. Agora, tem aqui também o Yukis Z Doom 64. O Acurate, né, o Acurate, né, o Doom 64, Preciso no Z Doom. Também conhecido como IW Doom 64. Ele é um mod desenvolvido pelo Haze Bandicoot, que contém frames, durações e efeitos do Doom 64. O diferencial para outros trabalhos similares reside no fato do Yukis Z Doom 64 usar Lump, né. E as informações iguais ao do Doom 64 ou do Doom 64 EX, que eu vou citar mais pra frente também. E isso promove mais precisão e fidelidade ao cartucho original. Se bem me lembro, inclusive na versão aí do vídeo que eu tô colocando pra você assistir, o IW Doom 64, ele não vem com mapas. Ele vem só com monstros e as armas. Talvez por ele trazer aí essas modificações aí mais precisas, pode ser também um bom ponto de partida aí pra outros trabalhos baseados no Doom 64. Se você quiser, por exemplo, combinar ele com o Doom 64 for Doom 2, que é o próximo da lista, vai ficar igual aí, mais ou menos igual, uma das partes aí do vídeo que você está vendo. Então vamos aqui pra esse, né, o Doom 64 for Doom 2. Ele é um mod que traz os mapas do Doom 64 para o Doom 2, usando os recursos praticamente apenas do Vanilla. Com pouquíssima coisa nova. Os mapas foram criados de forma a funcionar dentro dos limites do Vanilla. Mas nem todos os mapas são 100% fiéis aos mapas originais, pois foram tomadas algumas liberdades, quando necessário ou desejável. Além dos mapas do Fantástico Cartucho do Nintendo 64, o Doom 64 for Doom 2 apresenta alguns novos gatos, como eu falei, a maioria, a grande maioria esmagadora é Vanilla, mas ele tem aqui uns skyboxes, umas texturas, músicas e alguns novos monstros. O projeto começou em maio de 2013, liderado pelo Death Egg, e foi parte de um esforço conjunto de vários modos. Eventualmente, o Mechadon encabeçou o trabalho e finalizou o Doom 64 for Doom 2, sendo a versão mais atualizada, pelo menos até o momento, né, que eu sei. Versão 1.2, ela foi lançada aí em julho de 2018. Eu já tenho dois vídeos aí com a versão antiga e a mais nova, a 1.2. Eu acho assim, inclusive eu mantenho até as duas, porque talvez seja mais interessante pra usar como base pra outros mods, ou então, sei lá, às vezes a pessoa prefere jogar também. Eu achei um projeto muito bom, muito divertido, e ele realmente cumpre o que promete. Foi bom eles terem terminado aí o Doom 64 for Doom 2. O próximo que dá a lista é o Doom 64 EX. Ele foi desenvolvido pelo Samuel Villareal, ou Kaiser, e é uma recriação fiel do cartucho do Nintendo 64, que usa o código fonte original do Doom como base, o que traz o benefício de métodos de controle mais recentes, como o mouse e look, resoluções maiores e maior profundidade de cores. Além disso, o Doom 64 EX também conta com suporte a mods para permitir que os usuários criem níveis, texturas e sprays personalizados. O projeto do Doom 64 EX também tem como objetivo ser 100% fiel ao jogo original, o mais próximo possível, e oferecer alguns recursos específicos para PC que podem aprimorar o jogo. Ele traz o Doom 64 para Linux, Mac, Windows e Nintendo DS, embora reescrito para o OpenGL ao invés do DirectX. E ele também inclui muitas correções de erros do Boom e do MBF, e recria a aparência do Doom 64 o mais próximo possível, com base nas especificações obtidas por engenharia reversa. Atualmente, o Doom 64 EX é o único porte avançado, embora no site oficial diga-se que não é um porte, com suporte à campanha do Doom 64 através do uso dos dados nativos do jogo, juntamente com uma recriação quase 100% precisa das modificações exclusivas do Doom 64 em termos de física, equilíbrio e renderização. Devido às drásticas modificações feitas no engenho do Doom para o jogo original, e o seu predecessor do Playstation, é difícil oferecer suporte de outra maneira que não seja um porte dedicado a esse objetivo. Interessante que ele vem com uma ferramenta que cria um arquivo Doom64.WOD, ele é um iWOD, é um internal WOD, a partir de um dump da ROM do Doom 64. Nem a ROM nem qualquer instrução sobre como obtê-la são fornecidas juntos, por questão de copyright. Talvez, pelo que a gente viu aqui, seja o porte mais fiel ao Doom 64 puro. E ele ainda tem essa vantagem de ter versão para Linux, Mac, Windows e Nintendo DS. Apesar que o destaque aqui é o Nintendo DS, porque o GZ Doom tem versão para Linux e Mac também, além de Windows. Agora vamos aqui para o Doom 64 Retribution. É uma recriação do Doom 64 no engenho GZ Doom, cujo objetivo é ser o mais preciso em relação ao jogo original, mas proporcionando pequenas melhorias e polimento. Pense neste mod como sendo uma versão aprimorada de projetos similares, feito por considerá-los de baixa qualidade ou com pouca fidelidade. O Nevander, que deve ser o criador do Doom 64 Retribution, avisa que esse projeto nunca será completamente fiel ao jogo original, indicando o Doom 64 EX, o anterior, para quem procura mais precisão. Então é mais uma opção para quem busca mais fidelidade, porém com umas melhorias, umas coisas mais arrumadinhas. Agora vamos aqui para o Doom 64 TC, ou Doom 64 Absolution. É uma conversão total criada em 2003 por uma equipe liderada pelo Kaiser, o mesmo do Doom 64 EX, e baseado no material extraído do ROM do Doom 64, usando também o engine Doomsday. Essa conversão total fornece os 33 níveis originais do cartucho, mas com pequenas diferenças e uma ordem ligeiramente diferente. Existem 38 níveis no total, incluindo 6 que são totalmente novos, e são marcados com asterisco. Embora não seja listado, também é possível reproduzir o mapa de título cinematográfico. Isso aí é uma coisa mais técnica, né? Você escreve lá Setmap, ou Setmap 139 no console. O Doom 64 TC foi eventualmente substituído pelo Doom 64 EX, o qual apresenta uma representação mais fiel do Doom 64, mas, em compensação, o EX precisa de um ROM do jogo para poder rodar. Na publicação do nosso site, que vai estar aí na descrição do vídeo, tem um detonado do Doom 64 Absolution, ou Doom 64 TC, Total Conversion. O próximo mod é mais um trabalho do Nevander, é o Doom 64 Weapons Only. Ele traz apenas o arsenal original do Doom 64, contando também com uma versão estendida, que traz algumas armas novas, mas seguindo o estilo do cartucho original do Nintendo 64. Então, por exemplo, tem uma submetralhadora, que você carrega ela de lado, estilo meio gangster, né? Sei lá. Mas ela tem, assim, a mesma aparência das outras armas do Doom 64. E ele deve ser compatível com quaisquer mapas que não tragam suas próprias armas ou monstros. Acredito, assim, que principalmente armas, né? Monstros, talvez você pode até arriscar. Com o uso de um mod próprio, ele fica de boa no Ultimate Doom. Ele liga todas as missões, de forma que o progresso pelas fases fica direto, não tem divisão por episódios, como no Doom 64. Mais um projeto aí que talvez sirva como base para outros mods de Doom 64. Agora vamos aqui pro Doom 64 Unofficial versão 20. Ele é uma edição do mod de Doom 64 criado pelo Stryker Man 780. O original é o Super Doom 64. Só que essa versão não oficial, né? Unofficial, ela foca em partidas cooperativas e inclui várias melhorias, como animações mais suaves, novos sprites de monstros, e efeitos maneiros, etc. O Super Doom 64 Unofficial foi criado pelo Samuel 015, sei lá, Samuel 015TLH. E ele conta também com 4 mapas para deathmatch, que eu gravei até uma partida aí para deixar aí de fundo para você assistir. Não tenho muita... mais o que falar sobre esse mod, mas parece que ele é assim, para quem está mais afim de jogar cooperativo nos Andronum, inclusive ele funcionou a direito apenas usando o Andronum 2.0, não consegui fazer ele rodar no 3.0, depois eu vou tentar de novo, porém, é assim, para quem está afim de jogar, sei lá se vai arrumar seguidor e tal, mas aí é a opção. O próximo aqui, o penúltimo da lista, é o Doom 64 with Orb Add-On. Na verdade, ele não é um mod de gameplay, ele é um esquema que possibilita criar mapas aleatoriamente para o Brutal Doom com a ferramenta Orb Add-On. trata-se de um Mutator para o Brutal Doom 64 e um Add-On para o Oblige ou Orb Add-On. Então, você pode gerar mapas para o Brutal Doom 64, caso você já esteja enjoado de todas as fases desse mod aí do Sergeant Mark. E ele também é stand-alone, você não precisa de usar arquivos do Brutal Doom 64 para poder mexer aqui e criar seus próprios mapas aleatorios com o Brutal Doom 64 with Orb Add-On. Ele traz aqui os novos monstros do Project Nightmare, que é o Nightmare Cacodemons, Nightmare Spectres, o The Annihilator e também traz os monstros do Outcast mais alguns outros. Tem aqui o Nightcrawler, S-Demon Stalker, Nightmare Elemental, SMG Guy. Então, ele também tirou aqui do Doom 64 Absolution. Parece que é isso mesmo. Tem também um novo monstro, um monstro personalizado que é o Brazier N64 do Sun Medcast. traz aí também as texturas do Doom 64 e foi tirado aí também do Super Doom 64 que foi o mod que eu citei acima do Striker M780. Fez todo o código aqui para fazer a substituição de texturas nesse mod. E tem também o reload para as armas no modo clássico. Não é exatamente igual o modo tático, mas é parecido mais com o Brutal Doom comum. E é uma implementação aí do próprio Kipo, que foi o criador aí do Brutal Doom 64, with Bob Edom. Quem jogou essa partida aí para nós foi o Tyrant 120 e provavelmente nós vamos aí divulgar esse projeto muito bacana. Quem sabe talvez até dê para fazer mapas para outros mods do Doom 64. Vamos aqui para o último da lista por hoje que é o Doom 64 Vanilla for Mods. Ele foi criado aí pelo nosso amigo Vitor Cajal e ele é para Doom e Doom 2. ele combina e reúne vários trabalhos em um único arquivo PK-3. Inclusive o Vitor Cajal ele... não sei o que que seria fazendo isso até hoje, mas ele adora fazer coisas desse tipo. Então ele combina aqui o Doom 64 Weapons Oni que eu citei, tem o Doom 64 Monster Replacer, o Doom 64 Texture Watch, New Menu D64 Style e Músicas. Ele apresenta-se como ideal para jogar a experiência sombria aterrorizante do Doom 64 original com qualquer watch dos Dooms 1 e 2. Não sei se funciona com o Final Doom Free Doom provavelmente funciona não sei se vai ficar bacana porque pode ter alguma textura aí alguma coisa que fique esquisita. Parece que o mod foi testado com o GZ Doom 2.1.0 3.1.0 o Z Doom 2.8.0 e o Zandronum 3.0 embora no ModDB ele fala que funciona com qualquer port mas o que é garantido que funciona são esses aqui que eu citei. O Doom 64 Vanilla for Mod também é ideal para tirar uns deathmatchs multiplayer ou contra bots nos Andronum 3.0 e também segundo consta para quem gosta ele é compatível com o Doom Touch no Android. Enfim é isso aí deu um bom trabalho para fazer tanto essa matéria quanto esse episódio da Gaming Doom então em troca eu vou pedir para você curtir compartilhar comentar o vídeo fazer o spam para a galera considerar ser nosso apoiador no Apoia-se qualquer um real ajuda tem o Patreon também e também se você não for inscrito no canal se inscreva eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para mais informações e também com os downloads dos mods aí você pode conferir aí e tal e se divertir essas coisas todas beleza? Então fique aí com um abraço do Fascinora e aguarde até a próxima Transcrição e Legendas